primavera é uma estação maravilhosa com as ervas todo mundo tem que plantar ervas aí até o final do ano gente porque pega muito bem mas cuidado vamos passar hoje os cuidados principais para que as suas ervas cresçam maravilhosamente bem na primavera fique com a gente curte o nosso canal primavera chegou hoje tá começando a pingar que olha que chuva deliciosa bem levinho levinho tem calor ontem do cão que a gente fala aqui no interior de 36 graus né ribeirão ontem tava 40 graus ribeirão preto perto da minha cidade quente também catanduva outra cidade quente gente olha que maravilha esses são os cuidados que nós temos que ter aqui durante a estação da primavera com todas as nossas ervas nós vamos nós já mostramos aqui no vídeo que nós precisamos replantar se o é muito 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 cheio replante para um vaso maior se precisar podar é outra coisa que temos que fazer tirar folhas por exemplo amarelinhas para não roubar nutrientes é hora de podar também plantas medicinais mas por exemplo o alecrim não precisa podar a não ser que você queira podar retirar a ponta para fazer o chazinho aí você já tá fazendo uma poda para fazer um chazinho alimentação mas a rega da alecrim ele gosta de solo mais assim úmido não precisa encharcar nem jogar água a cada dois dias o alecrim também diferentemente de quem manjericão que gosta de água todas as manhãs assim como a salsinha assim como a cebolinha que são ervas que a gente tem que todo dia regar alecrim não gente dia sim dia não mas tão perfume aqui delicioso então cuidado a poda a rega a quantidade de sol também é importante cuidados na primavera porque a primavera estação gente que tudo cresce que eu falo aqui é hora de plantar plantar ervas porque tudo cresce manjericão acabamos de falar nele né sobre poda sobre limpezinha tá nascendo olha florzinha chama pinçamento olha a gente vem até aqui certo ó e pinça retira olha esta parte aqui da flor porque porque a flor ela rouba os nutrientes aí das folhas ou tô com a mão esquerda aqui difícil de pensar porque eu sou professora de piano e não tenho unha gente a gente vai com alicate aqui então é importante a gente retirar aqui a opa vamos lá importante a gente retirar aqui a florzinha para não roubar alimento e continuar um cheiro maravilhoso então primavera arrega arrega olha tá molhadinho então só de manhã as ervas principais só de manhã cebolinha cebolinha tem plantas tem folhinhas aqui amarelinhas vamos limpando gente vamos limpando como a gente falou para não roubar nutrientes mas se você ainda não sabe plantar cebolinha olha aqui em cima em nosso link gratidão sobre o equilíbrio da rega da poda da do sol temos que tomar cuidado no sol agora tá dia nublado a chuva e o suviscoso mas é muito importante todas as ervas manjerona né alecrim manjericão salsa cebolinha salvia tomilho todos os tipos de erva temos que tomar cuidado com o sol olha não deu dois três minutos que tomilho que eu manda aqui já acabou a chuva uns pinguinhos de nada isso é a primavera ele é muito instável né mas é muito muito quente agora nós estamos aí né final de outubro aí vem novembro vai esquentando dezembro fica muito quente então gente foi preciso tirem tirem por exemplo o orégano e coloque depois da meio de uma hora no marinho aí de serviço para aguentar bem o sol então é isso aí gente transplantar os vasos pequenos para maiores a poda rega e cuidados com o sol são este equilíbrio permanente durante a primavera é uma estação boa você fazendo isso as plantas vão render muito vão crescer muito desenvolver muito